...no comando do Galo. Eu vou até rolar a bola pro PVC, mas não acho que seja a novidade que o torcedor queria acordar a PVC. Porque quem pediu a saída do Roger Machado amanhecer com o Rogério Micali, era o treinador que o torcedor sonhava? Não, mas assim, ele conhece o Atlético. Vamos por partes. Normalmente eu sou contra a demissão de técnico. Acho que tinha uma coisa pra acontecer no Atlético, o Rogério não tava conseguindo mais tirar. Embora eu seja, por princípio, contra a demissão, acho que tinha mais razão no Atlético que teve, por exemplo, na cobrança da torcedora do Flamengo. Porque o time não ganha ponto em casa. Quando sai o Roger, ontem eu conversei com gente lá no Atlético, você tinha algumas saídas, né? Vai num técnico experiente, Oswaldo de Oliveira, por exemplo. Oswaldo não conseguiu tirar muito dos últimos times, dos últimos trabalhos que ele fez. Botafogo foi o último grande trabalho, talvez. Botafogo, 2013. Depois no Palmeiras não foi ruim. Não, no Santos ele ainda foi bem, foi vice-campeão paulista. Não foi campeão em 2014, não dá pra colocar. Botafogo, sim. Botafogo, indiscutível, ele foi campeão carioca no Botafogo. O Wagner Mancini, embora tenha bons trabalhos na carreira, não tem a cara do Atlético. Enfim, não acho que fosse o cara ideal. O Ricardo tem identificação com o Atlético. Aí o Atlético foi numa tacada. Ontem o Atlético confirmou o que o Abel disse na entrevista coletiva, a que a gente viu ao vivo aqui no Rodada Fox ontem. O Abel revelou que foi sondado pelo Atlético. Eu consegui conversar com o Daniel Alcuncino ontem à noite e ele confirmou que de fato procedia. Ele procurou, o Atlético procurou o Abel. Então, o Atlético tentou sair dessa sinuca de bico, que é demitir o Roger por julgar que não tem mais o que fazer ali com o Roger. E ir num cenário de técnicos que tá escasso e ter uma solução. Foi no Abel, o Abel não topou. Então, tinha que ser o Mikali. É o que tem mais relação com o Atlético, conhecimento do Atlético. Mas tem um Atlético que é diferente hoje também. Porque o que era o Mikali no Atlético? Era o Mikali que fazia o Atlético passar a descobrir jogadores na base e trazer fornada de jogadores na base. Gabriel, Bremer, Gemerson. Quanta gente o Atlético revelou, principalmente na parte de trás. Hoje, a grande dificuldade que eu acho que teve do Roger foi de entender um formato de time que é totalmente diferente do que ele tava acostumado. No Grêmio ele não tinha esse inovante. No Atlético ele precisa jogar em função do Fred. No Grêmio ele tinha um time jovem. No Atlético ele precisa ter Casares, Robinho e Fred e o time não começa a marcação lá na frente. Então, não é simples o trabalho com o Atlético. Embora apareça um time cheio de medalhões, é só estalar o dedo e o time joga. Não é assim. O ponto do Mikali mais deficiente é que ele não tem libertadores no currículo. E o primeiro grande desafio é virar contra o Jorge Wilson no Orto, onde o Atlético perdeu 16 pontos no Brasileirão. Não é melhor levar pro Mineirão, então? Não, eu acho que é no Orto. Eu acho que é a pressão do Orto. Agora, você já fez a conta? O Atlético perdeu 16 pontos no Orto, no Campeonato Brasileiro. Se ele tivesse somado 100% no Orto, que era a praxe, ele estaria um ponto abaixo do Corinthians.